Estamos aqui para apresentar o curso superior de tecnologia em gestão hospitalar, curso oferecido pela Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Rosíris, sou coordenadora do curso. Eu sou a professora Fernanda, estou na vice-coordenação do curso. Nós estamos aqui, nós vamos fazer uma conversa sobre o que é o curso superior de tecnologia em gestão hospitalar. Então, eu poderia perguntar à professora Fernanda qual é o grau desse curso? O curso, ele é um curso considerado como graduação tecnológica. Ele é ofertado na modalidade presencial e tem uma duração de apenas três anos. Então, ele tem uma característica especial, tanto da sua duração, quanto do formato da sua oferta. Então, por isso, ele se enquadra como uma graduação tecnológica. Professora Rosíris, em relação à oferta desse curso e a forma como ele vem sendo administrado, qual é a nota de avaliação que ele tem perante ao MEC? Ele tem a avaliação máxima perante ao MEC, no ENAD. No último ENAD, nós tivemos a nota 5. Quais são os turnos que eles são oferecidos e onde acontecem as aulas? O curso, ele é oferecido nos turnos tarde e noite. As aulas são realizadas na Escola de Saúde da UFRN, que é uma unidade acadêmica especializada da universidade que funciona em frente ao restaurante universitário, muito próximo da parada final do circular do campus. Professora Fernanda, me fale um pouquinho da Escola de Saúde. Como a professora Rosíris já colocou, a Escola de Saúde é uma unidade acadêmica, certo? Ela está próxima ao restaurante universitário. Ela funciona no mesmo prédio que o departamento de enfermagem. Ela oferece outros cursos, né? Ela oferece cursos técnicos na área de enfermagem, técnico de enfermagem, oferece técnico em massoterapia, o técnico em vigilância em saúde, em registro de informações e também em agente comunitário. Outros cursos técnicos, eles também são oferecidos de acordo com demanda, de acordo com solicitação. A Escola de Saúde conta também com cursos de especialização, pós-graduação e mestrado profissional. Já está há 65 anos em funcionamento. Esse ano, a Escola de Saúde faz o aniversário de 65 anos. Já que eu falei um pouco, professora Rosíris, sobre a Escola de Saúde, você poderia falar um pouco sobre a duração do curso de gestão hospitalar e também em que área ele atua, ele é um curso da área da saúde, o profissional atua em alguma área específica, que informações você poderia trazer para a gente? O curso é um curso da área da saúde, ele tem duração de três anos e ele é um curso que habilita o aluno, quando formado, a atuar nos diversos serviços da área da saúde como gestor. É um curso que dá uma formação ampliada do que é a gestão na área da saúde. Ele é direcionado tanto para instituições públicas como para instituições privadas. Professora Fernanda, o curso oferece oportunidades de estágio, de outros projetos, de pesquisa, de extensão. O que a senhora poderia falar sobre isso? Claro, é um curso bastante atuante. São desenvolvidos dentro do projeto de graduação, o aluno tem contato com projetos de pesquisa, de extensão e monitoria. O curso também conta com uma empresa júnior do curso de gestão hospitalar, o que favorece todo o processo de formação do aluno e integração entre o ensino e a prática. E, além disso, são oferecidos também estágios extracurriculares que o aluno pode cursar durante o seu período de graduação. Eu acho que a gente conseguiu abordar as principais informações. A gente pode deixar nossos contatos logo a seguir, para que quem tem o maior interesse possa pesquisar no site da escola, no site da UFRN, no Instagram e assim por diante. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto